Música É muito bom ser casada com o Diogo, com o nadador, que a gente faz tudo junto. O importante é o dia a dia. Acho que um dos motivos que eu continuo nadando é por causa de a gente ser casada, eu ser casada com o nadador. E pra mim é uma coisa que a gente faz com prazer, com orgulho, acho que tem que dar força, porque esse momento é o que o atleta está passando aquela energia mais, ele torce pra caramba, pra mim também, então o mínimo que eu posso fazer é torcer bastante pra ele. O que é mais fácil? Torcer ou cair? Nada, nada é mais fácil torcer, mas são diferentes sensações, né? Porque quando você está nadando, você está numa concentração. Então você está na concentração pra você ter aquela performance. Quando você está torcendo, você está torcendo, é diferente, é mais complicado, porque você não pode fazer nada, você só está mandando energia. Ele me ajuda muito. Só acrescenta, né? Um ajuda o outro. Você só vem a contribuir pra que nós dois cresçamos, fiquemos motivados. É bom ter um outro ângulo, né? Porque cada vez é só individual. Ele tem um ponto de vista, eu tenho outro. E às vezes ele explicando o ponto de vista dele, eu consigo enxergar as coisas de uma outra maneira. Isso é interessante. Eu falo, ah, é realmente. Então você não fica só com a sua percepção. Dá pra ouvir o grito? Ele reconhece o seu grito ou você reconhece o seu grito? Então tem que, no borboleta, no passo no crawl, nem adianta gritar muito. Mas você fica, ah, não sei o que, não sei o que. No peito você dá pra gritar mais, que talvez ele escute. Mas no treino, no treino eu também torço. Você está fazendo alguma série importante, você está gritando, no treino é mais fácil. Ele escuta. Então, só um barulho, assim, ele sabe que tem uma torcida ali.